Estamos aqui nesse dia maravilhoso para mostrar para vocês o novo Turismo Plus 2022. Segue comigo, vamos ver as diferenças desse carro. Vamos lá! Turismo Plus, estamos aqui no Camping de Termas do Gravatal, aqui próximo da nossa cidade, que é Braço do Norte. Então, estamos aqui, que é a nossa base, que a gente sempre faz nossos vídeos, nossos clientes, entregas técnicas. Então, a gente está aqui nesse dia para apresentar para vocês o novo Turismo Plus 2022. Começando pela frente do carro, a gente não teve grandes modificações, seguindo o padrão. Então, todo o nosso sistema de freios, suspensão, kit de rodagem do trailer, são da marca Alco, que é hoje a pioneira aí no mercado em relação de qualidade, conforto, tecnologia. Então, todos os trailers da EZ acompanham o sistema da Alco. Então, esse é um sistema dimensionado de 2.000 kg a 3.500 kg. Então, um sistema bem sofisticado. Então, o modelo Prof, que é o top de linha da Alco. Então, o Turismo Plus, ele dispõe desse sistema, junto com a roda de manobra, que é a bequilha, também de 500 kg. E a primeira modificação que a gente teve no Turismo Plus de 2022, que é o último modelo, é a mudança da caixa, a caixa que acomoda o ar-condicionado e também o botijão de gás. Que na versão anterior, ela era em aço inox. Então, ela era toda em aço inox. A gente mudou para o padrão de fibra e com isso a gente ganha, a gente diminui peso no trailer e também acomodar aqui ar-condicionado e botijão no ambiente fechado. Permitindo que o cliente possa aqui acomodar extensão elétrica, mangueiras, que antes, a caixa antes, ela era toda aberta. Então, não tinha essa possibilidade, ela era mais para armazenar mesmo o botijão e o ar-condicionado. Então, nesse modelo ficou mais bonito, a gente trouxe alguns detalhes a mais que enriqueceu a caixa, uns detalhes em fibra, certo? Então, ficou bem melhor, mais bacana a caixa frontal do Turismo Plus, que vai acompanhar também a linha do T36, T39, que é lançamento também, já acomoda essa nova caixa. A parte frontal do trailer continua com a nossa marca registrada, que é o inox. Então, a gente sempre permanece essa característica nossa da Easy, que é bastante detalhes cromados, o inox, para deixar o trailer ainda com uma duração, sempre com aquela cara de novo, então, um laço inoxidável toda a frente do carro, acabamentos de perímetro nas bordas do trailer. Falando um pouquinho das propriedades da construção do nosso trailer, então, as paredes, a gente continua fazendo o processo a vácuo, então, que hoje é um diferencial da nossa marca, são paredes de 32 milímetros, com um efeito sanduíche, né, que é a prensagem a vácuo, ela deixa a estrutura totalmente monobloco, onde tanto o laminado externo de feedback, como o interno e estrutura, eles não fazem trabalho, então, ele vira uma peça só, depois que é feita a colagem, então, toda a parede do trailer, teto, é feita nesse processo, onde permite ter mais rigidez e a parede, ela fica mais uniforme, então, a gente não tem ondulação, não tem bolhas na parede, tá, então, fica um processo bem premium. Pessoal, uma novidade que eu queria mostrar pra vocês é a nova cozinha externa do Turismo Plus, que agora ingressa também nos modelos 2022 aí da Easy, que é uma cozinha totalmente em fibra, tá, então, a gente deu um salto bem grande aí nesse modelo de cozinha externa, tá, então, o que a gente ganhou com esse modelo? A gente ganhou uma cuba bem espaçosa, tá, então, pra quem lembra os modelos anteriores, a cuba era menor, tinha uma certa dificuldade, a gente escutou muitos clientes, críticas, feedbacks aí dos nossos clientes e fez com que a Easy corresse atrás e modificasse esse modelo. Então, a gente tem tanto a cuba maior com caimento, certo, o fogão agora, ele ganhou esse rebaixo, então, ele não fica acima do tampo, que ajuda também contra o vento, tá, então, a gente testou, validou todo esse processo, então, ficou bem funcional, certo, e um detalhe importante que ela ganhou um rebaixo em toda essa peça inteira, né, tem um pequeno rebaixo, que é pra evitar com que a água caia pra fora da cozinha enquanto você tá lavando aí a louça e fazendo o alimento, então, ficou bem bacana, tá, então, toda a linha Turismo Plus, T36, T39, Treve 1.0, vão tá seguindo com esse novo padrão de cozinha que ficou show de bola. É uma atualização que foi feita também em todos os carros aí da Easy, inclusive no Turismo Plus, é um novo rodado, né, então, rodas de 15 polegadas de liga leve, que anteriormente eram rodas de ferro, agora, de 14 polegadas passou pra 15, e ficou bem mais bacana, mais bonito com a roda de liga, né, então, pneus de carga de 10 lonas, especial pra carga, então, o trailer precisa de muita segurança, falando da parte de rodagem, né, então, nova atualização aí, ficou bem legal, acompanha aí em todos os modelos da Easy Rodas de Liga Leve. Pessoal, a gente tá, então, falando do Turismo Plus, planta 97-101, tá, eu vou falar um pouquinho das características desse carro, ele é um trailer que tem 5,40 m de carroceria, então, de área útil, tá, por 2,20 m de largura, é um trailer que acomoda de 4 a 5 pessoas, com disposição de quarto privativo, dinete pra refeição, que também vira uma cama de solteiro, e ainda mais a disposição de um beliche, então, com cama pra mais dois adultos. É pra quem tá realmente buscando um trailer pra família, uma família grande, né, então, pra acomodar, então, um trailer que oferece muito conforto e espaço, armazenamento de armários. Então, o Turismo Plus, pessoal, é um trailer bacana, então, com espaço aí de 5,40, então, é uma acomodação bem bacana, podendo já puxar aí com picape a diesel, tá, nacional, não precisa ser picape de grande porte, então, S10, Ranger, já são picapes possíveis aí de estar rebocando esse trailer. Lembrando que a capacidade desse trailer aí, em relação de, vamos falar da parte hidráulica, são 150 litros de água limpa, então, que é pra, você usa pro banho, pra fazer os alimentos e tudo mais, as cozinhas, né, e também 130 litros de água servida, então, é o retorno aí dessa água que você acaba utilizando, e 130 litros de detrito, então, que é o do vaso, especialmente do vaso sanitário, então, tem uma autonomia bem bacana aí na parte hídrica do carro, beleza? Pessoal, a gente teve uma mudança também, é, nesse lado do carro, que é principalmente a parte onde fica acomodada a máquina de lavar, que eu vou mostrar pra vocês agora, que ela ganhou essa porta maior, então, que antes, a máquina, é, pra quem recorda, ela era virada da outra posição, ela ficava de frente, então, a gente ficava com espaço limitado apenas pra máquina de lavar, que no caso desse trailer, ela fica como opcional, então, você pode conversar com o nosso consultor de venda, se você vai querer esse acessório, certo? Pode enviar pra empresa também, certo? Então, o trailer dispõe de todas, toda a espera pra máquina de lavar, certo? Então, a gente virou agora ela aqui, e a gente ganhou todo esse espaço. Então, serve tanto pra você utilizar como, a parte de armazenamento, os produtos de limpeza, ou até mesmo, um segundo bagageiro, tá? Porque ficou um espaço, bem bacana aqui nessa parte, beleza? Então, continuando no, continuando nessa lateral, a gente já vê aqui, parte de janelas, segue todo o trailer com janelas, é, importadas aí, com tela mosquiteira e blackout, janelas nos beliches, janela na dinete, são duas janelas no quarto privativo, então, é um trailer que, amplitude interna, e também bastante, é, ventilação, então, não é um trailer fechado, então, é bem bacana o trailer, que tem bastante janelas, pra realmente tu conseguir ter essa, essa circulação de ar, beleza? E aqui na frente, a gente tem a tulha, principal do trailer, que fica embaixo da cama de casal, onde a gente já vê lá, a cozinha externa, ela é uma tulha de fora a fora, então, tem um, a parte de armazenamento, é bem grande nesse carro, aqui fica o acesso, da parte elétrica, que antigamente, nos outros carros, fica, ficava no lado externo, então, a gente passou pra dentro do carro, pra ficar, mais seguro, então, chega no campo, e passa o cabo, aí pelo assoalho, fecha a tulha, ninguém mexe na tua conexão. Então, pessoal, essas foram as principais alterações, aí, do novo Turismo Plus 2022, queria convidar você, também, a se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, bacana, pra fortalecer, o nosso canal, né? E, se você tem interesse, em aprofundar mais, as partes técnicas, do equipamento, na descrição, vai ficar, o contato, aí, do nosso consultor de vendas, e também, você pode acessar, o Tour 360, tá? Então, vai ficar aí na tela, o Tour 360, pra você acessar, que permite você, ter uma experiência diferente, você entrar dentro do trailer, aí, ver todos os detalhes internos, parte de banheiro, quarto, enfim, vários detalhes, que no vídeo, fica difícil a gente mostrar, todos os detalhes, então, no Tour, você vai conseguir, ter uma experiência, bem bacana. Valeu, pessoal, obrigado aí, e tudo de bom. Valeu! e tudo de bom.